Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Na tarde desta quinta-feira, 11 de fevereiro, as conselheiras tutelares eleitas, que estão se mobilizando para garantir sua posse, receberam certidão do Ministério Público, certificando que nada há contra elas. Em entrevista à Lagoa TV, a advogada constituída informou que o próximo passo será a tentativa de obter uma audiência com o Ministério Público. As conselheiras tutelares que foram eleitas no último pleito, agora, elas acabaram não sendo empossadas, foi por uma decisão judicial. Nós ainda não temos, assim, o pleno conhecimento dessa decisão. E, num primeiro momento, a gente procurou o Ministério Público, fazendo um requerimento formal, para saber se existia alguma investigação, algum procedimento em trâmite contra as pessoas, propriamente ditas, das conselheiras. Hoje, elas estiveram lá no Ministério Público, obtiveram uma certidão, uma informação formal, no caso, de que não consta nada contra elas. No princípio, então, elas tiveram o que a gente tem informação até agora, elas tiveram a posse suspensa sem ter o direito de defesa. E o que está sendo feito, além disso, para dar seguimento nisso? Então, o escritório está tomando pé ainda da situação, até porque essa decisão, ela é uma decisão sigilosa. A gente ainda não conseguiu acesso ao conteúdo, mas o próximo passo seria a gente tentar um atendimento lá com o representante do Ministério Público. A gente ainda não conseguiu acesso ao conteúdo, mas o próximo passo seria a gente tentar um atendimento lá com o representante do Ministério Público.